Alô, alô amigos, estou aqui para mais esse vídeo Nessa última da noite Aqui vocês vão ganhar Um bom tanto de moedas Para fazer alguns trabalhos Como vocês podem ver aqui 535, está vendo? NLM Seja um tal Telegram E assim vai Todo o trabalho que fizer Estou ganhando tantas moedas Está vendo? Vou começar aqui com Aqui tem o site deles aqui Website Traduzir logo aqui Bom, vai demorar a entrar Depois eu venho aqui Vamos começar aqui Seja um tal Telegram Aí tu vai ganhar esse tanto aqui Seja um tal Twitter Mais um tanto Tu não vai para o lixo não, é pá É o cachorro aqui que eu estou falando com ele Aqui Tu vai 890 Tox NLM Para tu se inscrever na lista branca deles Que é lá no site Aqui Aí tu vai completar isso aqui Tudo Tá? Dar um Submit Tá bom? E tu vai estar escrito Aí aqui Se inscreveram O Marte Capri Deis Aqui Tá vendo? Que é esse aqui Ó Tá vendo? Vocês tem que se inscrever também Aqui Ó Tá? Aqui é tipo um site de compra Tá? Aí tu marca o individual Coloca os teus Dados Marca individual Aceita os termos aqui E E entra Aí tu vai ter que ganhar mais essa quantia aqui de moeda Tá? Aqui é teu link Só vai mudar isso aqui Ó Coloca o seu nome aqui Do Telegram Copia tudo E manda para os teus amigos Coloca o teu e-mail O nome do Telegram O nome do usuário Twitter A referência Vou deixar a minha Maia Toalha Te envia Só isso Tá ok pessoal? Agradeço Fui